Música 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 Mas também aqui tá tudo seco agora, tá gente? Até o barreiro secou agora E não tem nem passando nem carro Nem nada pra cá mais, pra não ir pra asferir, nem nada É que tá ruim não E tu acha bonito, né? Eu acho bonito Sim Aqui tinha que ter um representante Meu filho, ó aqui ó, nós esperando aqui ó, com arano No sol E não passa não ó, ó a gente E essa semana eu adoeci, me talei, quase morro Cadê que aparece uma peste de um carro aqui pra me levar a postal? É, pra tu ver Oxe, apoi a minha sorte Foi aquele jumento velho que tinha na vagem Que eu peguei ele, fui me embora pro hospital Tu já imaginasse, ia em cima do jumento E ainda engasgada Apoi a sorte foi esse jumento, é mesmo Se não fosse ele, tu não tinha coisado não Tu tinha morrido isso E naquele dia eu tava nem em casa mesmo Agora nós tem que ter Tem que ter um representante mesmo aqui, rapaz Pra administrar essa região por aqui, homem Né não? Agora no tempo de eleição era pra ter um pra cá ó Um representante aqui pra nós Os bichos tudo morrendo de cedo aí É meu filho, olha a seca ó, a rodagem mesmo ó Olha o jeito ó, é buraco Quem? Quem dava certinho pra representar nós aqui era Azarena Azarena? Sim Ixi Maria Não sei por que Aquele Azarena? É nada Aquele ia representar bem nós aqui, viu Ia representar tu né? É, é E apoi Apoi depois quando ele vir aqui nós falamos com ele Apoi menos Meu Deus Meu Deus Que sol tão quente Não passo no ônibus Não passo nada Pulei pra rua Toda vez uma agonia dessa Olha Pedro, tu podia voltar a estudar, viu Sim? Eu vou voltar a estudar? Era Sabe por que? Porque tu é Tu podia representar o povo aqui Mas tu desse jeito Sem estudar Gaguejando, feita a peste Ainda dá certo mesmo Imagina Eu deveria dar por aqui Eu botava um banho em cada esquina aqui Um cavarelo Mas não podia deixar de trabalhar não né? É porque eu preciso das coisas né? Porque se tu parar de trabalhar Como é que eu vou conseguir dinheiro também? Pra manter aqui em casa Oxi 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 o que? Ai gagueja feita a peste Quem boba aqui querer tu como vereador Gagueja Oxi o povo quer É que eu acho das coisas rapaz Não é gaguejado não Ai meu Deus do céu Dá certo não Agora eu não sou candidato Sabe por que? Porque eu não sei Não sei falar em discurso Porque eu começo logo a gaguejar O povo sai correndo Estourando no mato Derrubando mesmo Tem a cagota aí Oxi não empreste pra eu não Isso não Dá certo não Meu buspá é Quem atrás ali? Olha Ah Aquilo é a figurinha Que eu vi no ciclo de azarino Foi não Sabe quem é essa? Quem? É a tal da Jasmine E essa aí é solteira? É solteira e a voada Peguei azarinho Dançando pra ela Foi não Foi nada Eita Chegou Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E vocês estão esperando o carro também? É Olha que sofrimento pra carro aqui né? É Um soque Então eu aqui deveria ter um representante Olha pra aqui Como é que a gente fica aqui no soque desesperando? Eita Eita Mas rapaz Mal saí de casa O pneu já furou Isso é o serviço da bexiga Deus queria que eu tenha a chave aí pra trocar esse pneu Mas se não Ixi Mari Logo no sítio Esse pneu já tava Tinha certeza que já ia baixar a rola Só nos arames Que situação terrível Vai ver Tu vai ver Daqui a pouco Aquele cão aparecer aqui E daquele cão aparecer aqui É que nem cachorro Sabe? E eu não sei não é? É E E E E E E E Eu moro por aqui Eita começou Começou o que? Tava demorando Estava demorando no que? Até tu infame É o que? É o que? O que a mulher aparecer aqui pra tu ver o que é? É a mulher ela não quer mais mesmo? É E É Quem sabe que ouvir chalera é nela é É não Vamos parar Vamos parar Vamos ver como é que faz esse negócio Aí quer dizer que vocês querem que a Azarene represente aqui? É! Aqui tem que ter um representante, minha filha! E onde é que tu vai encontrar a Azarene? Ah, tu vai ver se daqui a pouco ele não aparecer aqui, vissi! Ah, aqui tem estado pra mulher novo! É o quê? É o quê, Pedro? E de novo, pai, que eu não escuto aí? Nada não, rapaz! Ei! Pelo menos um estepe... Um estepe é novo! Macaco! Macaco não, isso é errado! Agora os pneus afim demais! Os pneus novos que estão vindo agora nesses carros! Apenurinha! Parece pneu de moto, meu Deus! Também nunca foi no chão esse, pô! Aqui podia ter um negócio aqui, uma coberta pra nós ficar debaixo, né? Um banquinho, um negocinho, um negocinho gelado, né? Ah, eu achei demais! Não vai falar com a Azarene, né? Pra ver se ele representa nós aqui, porque a situação aqui é feio, vô! Eita, meu Deus! Já comecei o dia nesse sufoco, meu Pai do Céu! Deus crê que daqui pra frente seja só benção! Eita, meu Deus, que acolcho! A vida do pobre não é fácil! Olha, Pedro, tu só orienta, viu-se? Eu tô aqui, ó! Só de olho em tu, viu-se? Eu quero saber de tu! É, eu quero saber! Vamos arrumar uma casa pra nós sair de qualquer dia, né? Olha, e tem um respeito em bom ali na rua? Como é que nós arrumamos lá? Não, não é! Ó, olha! Seu variador aí, ó! Ei! Já não disse que ali vem o fardo feito cachorro? Ei, bom dia, primeiramente, a você, né? Bom dia! Olha! Mas já fala de tu agora mesmo! Achei de bem! De bem! Pode representar o povo da Riva! É, pode ser vereador homem! Quando eu tô vereador eu, Oxê, te lança agora com o apoio de vocês! Coitinho! Até imagina, né? Azareno! É bom que eu entro no partido do seu bio! Pra aquele danado, pra prefeito! Oxê, te imagina, o seu bio pra prefeito! Azareno, vereador! Oxê! Aí você vai com a alegria! Mas tem uma coisa, Pedro! Olha! Tu vai em Paraná ou tu vai ser meu assessor? Ai, não! É, 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 é! Que cara! Eu apoio de 4x7, não! Ai, ai, ó! Ei, agora tem uma coisa, vim! Vou ter que ter uma... Você tem que ser um homem casado, né? Porque o cara pra representar a sociedade tem que ser um homem casado, um homem de família! Oxê, tudo! Já se proteste! Ai, 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 ai! Ei, ai, 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 ai... Shhh, Mari começou! Vem Azareno! Vem Azareno! Vem Azareno! Vai Azareno! Eu não vou votar nele, mas não, pra perceber que ele me escolheu... Azareno, o melhor vereador pra você! Estante! O que é que eu posso ir por aqui? Quero que eu melhorar as coisas por aqui, pô! Eu já tava imaginando mesmo, é. A mula, a gente não vai-me embora. Vai embora pra ontem. Puxa, tio. Arrena, olha aí. É, é, é. Não pode deixar o voto ir se embora, não. Ó, escuta. Tava pensando em fazer uma coberta aqui pra vocês, aqui na parada dessas rotações, pra vocês não ficarem sofrendo tanto. É. E tu que é bem branquinha, agora tu tem que dar uma pra minha esposa, viu? Isso já assim vem mandada do diabo, porque não vem uma do secretário. Arrena, com minhas coisas... É, agora, Arrena, olha aí. Pra ser sua esposa, eu não quero, não. A coisa que você dá apoio é você na campanha. É, mas pra sair de um relacionamento agora, por que é parceiro... É, mas, 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 mas... Não pra que não passei com os porros não. Ah, pois, mas, vai ser a minha secretária. O, ou, ou, mas, não. Aí, tem o bebê que fala que a gente é um patrocinante da tala. Eu vou botar ela como secretária e ela vai logo vendo os projetos que eu tenho ali. É o quê? Vai botar os projetos, ela vai retomar conta das papeletas. É, mas, devido com a gente. Eu vou dando uma caneta nela agora aqui, não. Não, não, não. Essa para ela errar aqui e depois vem já. Oxe, não é voto não. Boa, Jasmin, cuida! Cuidado que a campanha do seu bicho já tá no ar e nós estamos atrasados, homo! É, é, mas do religião não é? Do religião não é? Oxe, do religião só coisa de baguninha, homo! Não, não! O bicho é safado. Toda vez que eu vou pegar uma mulher, o bicho vem, se cromete no meio e leva ela. Da outra vez é Muriel, agora é espessa, Jasmin, da rua! Uff! Pronto, Jasmin, já que você pegou os projetos tudo certinho, agora você fica meditando os projetos que eu vou atrás de volta. Que o negócio agora não pode perder tempo, nessa reta final é 30 dias, entendeu? Só tem que ir atrás de volta. Aí pra ficar esperando a lotação que eu não vou poder levar não. Isso? Eu sei não se ele vai ser um bovenhado ou não. Eu pensei que ele ia me dar uma carona. Eu tenho que esperar carro de novo. Ô, Jasmin, aproveita esse pessoal que tá aí na VASC trabalhando e já vai fazendo a cabeça deles. Viu? Viu? Que se a gente entrar na campanha é pra ganhar, não é pra ficar brincando não. Oita, Babelão! Eita, meu Deus do céu! Ai, me deu uma tortura, Babelão! Ah, sai daqui! Ah, eu sei, eu sei. Qual a tortura que me deu, Babelão? Já tu começa a ficar tu e safado esse, né? Essa tortura tua. O que foi que tu viesse fazer aqui? Olha, sai daqui, vai! Ah, eu tava pensando que tu saísse com o rabo lá de quê, rapaz? Oxê, tu não tava toda sanhadinha pro lado daquela jazinha. O que foi que começasse a apoiar a minha candidatura? É lógico, né? Foi que eu comecei a fazer o auditorinho lá pra tu ser vereador. Isso tudo aí que eu tô imaginando é ciúme! É, ciúme! É, ciúme! Eu não estou! Eu sabia que no fundo tu tinha uma quedazinha por mim, entendeu? É, que quedazinha? Ó, eu vou fazer o seguinte... Eu escutei na hora que tu tivesse que ia meter a caneta nela. Não, mas eu abandonei ela. Eu já deixei lá embaixo esperando a lotação. Olha, ela é muito fechada. Aqui não dá racha da ravota, não. Isso aqui não serve pra ser mulher de vereador, não. A mulher popular igual tu é difícil. É só tem que ser tu mesmo. Tem que ser tu mesmo. Ué, vamos se bora ali no carro que é pra tu fazer as bocas de urna. Oxê, boca de urna? É. Então, fazer as boquinhas... Vai que começou ainda a eleição? Vai começar agora pra nós, não cuida! Meu Deus do céu! Olha, tô até de toalha, nem deixa essa trocada de roupa! Tá de toalha mesmo, vai ter logo aí! Vixe! Sabe por que não pode perder tempo dessa eleição? Ué, rapaz, até agora eu tô sem entender essa boca de urna. Tu não entende isso, não é? Tu não sabe como funciona a política, não é? É. Oxe, vou te mostrar a urna agora. É tão malaca! É tão malaca! Já! Vamos parar com mais! Ai, meu Deus! Quem é que tá desconfiado? Eu não! Isso aqui é o dia todo enquanto olha, ó! Tá pensando na capa do rei! Olha! É a dança dos arábias! Balança o bucho, balança o bucho! Olha! Filma ele lá pra botar, vai! Vai! Bora! Vai! Espera aí, Bil, tá escuro! Vai, Bil! A dança do ventre aí, ó! Me ensina a dança do ventre! Olha aí, ó! Esse menino tem talento, viu? Não, não tenho não! Vai, tá bom! Vai deixar em mim! Bora, Bil! Faz alguma coisa!